45 é há muito tempo a duração de uma parte de um jogo de futebol, um autocarro em Lisboa e também o número de vezes que o meu avô vai por dia à casa de banho. Mais recentemente passou a ser a porcentagem de abstenção das últimas autárquicas. Tudo bem, precisamos falar um bocadinho. Muito rápido. Ah, não me apetece. Foi votar no domingo? Fui. Sei que é uma chatice. Porquê? Porque eu queria pessoas que não tivessem votado. Alguém não foi votar no domingo? Eu. Deixas-me só tendestas chamadas. Com certeza. Eu posso ir cortando o cabelo, se quiseres. Está melhor, não é? Estará aqui a partilha. Ele é muito corajoso. Foste votar no domingo? Não, não fui. Isso é uma coisa que me diz respeito a mim. Não, eu não fui votar. Estas eleições não levam muito a sério. Votar em branco é uma opção? Se não gosta de nenhum que está lá, votar em branco. Até porque é que não foste votar em branco? Agora... Agora apanhámos-nos na curva. Por que razão é que não foram votar? Ele teve jogo. Foi longe daqui? Ainda foi um bocadinho longe. Onde é que foi? Foi em Alcântara. Em Alcântara. Em Alcântara. Tinto-me enganada e por isso eu não estou disposto a... Falando português encher o cu a glosses. Por que é que não foste votar no domingo? Domingo. Ele trabalhou no domingo? Ele não. Não trabalhei no domingo? Não. O que é que está a ter sido? Não há propostas em condições. Todos os que lá estão, é quem estuda para não fazer nada. Como é que eu me posso sentir representado por gente incompetente? O que é que sentem que falta para vos motivar a ir? Se isto houvesse nas urnas, eu estava lá abatido o dia todo. Não sei se estaria... Homem nu, pá. Homens nus, ok. Muito bem. Se por exemplo, déssemos um pin e uma t-shirt na urna? Não, acho isto também não faz muito sentido. Porque são coisas também que pessoas não precisam, não é? Mas o português adora ter coisas que não precisa em casa, não é? Por isso que se calhar era uma motivação para ir votar. Diz lá, qual é o tipo de homem que tu gostavas de ter nas urnas todo mundo? Pode ser tipo tu. Oh, espera lá. Se eu estivesse todo mundo na Amadora, no domingo tinhas estado, é isso? De caras. Se tu soubesse que podia ter algum impacto para combater a abstenção das próximas eleições, estarei na Amadora. Na Amadora. Eu acho que na escola, muitas vezes, não ensina muitas coisas que nós precisámos saber para a nossa vida. Em Educação Física, também se podia pôr os miúdos, logo pequeninos, a fazer corridas até à urna. Tipo, vais até à urna, cachar o papel lá dentro e voltar e ver quem é o mais rápido. Olha, mas isto é muito giro, é verdade? Aqueles que crescem já com... Ei, é aquele jogo da zurda, mas hoje é o dia do jogo da zurda. Eu não sou negocionista da democracia. Eu sou negocionista daqueles que me andam a roubar todos os dias. Em que é que acredita um abstencionista? Não sei o que é que acredito. Olha, nunca passei sobre isso. Se calhar faz parte da minha educação de casos. Os meus pais também se calhar são abstencionistas e... São? Liga lá aos teus pais. Não. Há pessoas que sofrem de cruzofobia. Sabem o que é que é? É medo para a cruzinha. Pronto, queres só perceber? Então se há aqui um problema... Ah, eu vou fazer todas. Rápido e eficiente. Ou seja, não sentiste nenhuma avorsão em... Nada. Não. É fácil. Sim. É a primeira vez que o Tomás vai fazer uma cruz ao quadrado. Conta-nos a sensação, Tomás. É boa, é? Votei no Ídolos recentemente. Pronto. E o que é que te leva a votar no Ídolos? A cultura. Se encontrar alguém que não tenha ido votar, dê-lhes uma chapada. Ok, e diga que vai em nome de quem? É em meu nome, Sofia. Dá-me gostar e peço-me essa desculpa do que eu vou fazer. Mas foi a Sofia que mandou. Ok? Sofia. Bom dia. Doeu? Não. Estamos bem. Doeu? Está bom. Foi tranquilo? Bom dia. A Sofia é uma pessoa que vota e disse que se encontrar alguém que não votou, dê-lhes uma chapada. Ok, ok. Compreensível, compreensível. Porque tu ainda és novo e acho que com dois vais lá. Ok. Agora vou ficar com as decisões pesadas. Eu vou votar a próxima vez. É isso! Realmente nós temos que exercer mais o nosso direito de voto. O que é que eu posso dizer? Devemos nos... Sabes onde? Não, mas... Bom descanso!